O Supremo Tribunal Federal decretou aí o fim da prisão especial para quem tem diploma de curso superior. E a gente vai entender um pouco como é que é isso, tem algumas exceções, quem vai explicar para a gente, quem vai tirar essas dúvidas todas, é o advogado criminalista Eduardo Luna, ele que é mestre em ciências jurídico-criminais na Universidade de Lisboa. Inclusive tem pastelzinho de Belém aqui na mesa. Eduardo Luna, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Satisfação revelo. Vamos aqui abordar essa temática tão interessante, tão palpitante, que desperta tanta discussão para o nosso tecido social. Já está valendo? Está valendo. Com a prolação da decisão pelo STF, que entendeu inconstitucional a dita prisão especial Concedida aos portadores de diploma de curso superior, já se entende que não é mais válida essa modalidade de prisão especial. Especificamente aos bachareis. Mas, como o Cacaben já introduziu, há outras modalidades de pessoas que continuam a deter esse direito à prisão especial. Não por causa do diploma, mas pela atividade que desempenham, é isso? Exatamente. Circunstâncias outras. Por exemplo, juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, pelas funções exercidas, entende o legislador processual, que na eventualidade da decretação de uma prisão durante o processo, esses profissionais, se encaminhados ao convívio com os demais presos, que não têm curso superior, que não detêm o diploma, eles estariam numa situação de risco à própria integridade física e psicológica. O juiz, porque eventualmente julga aquela pessoa que está presa na instituição junto com ele, o advogado, porque pode ter também contrariado algum interesse, é esse o raciocínio? É esse o raciocínio. A função exercida é tomada pelo legislador como uma circunstância que justifica o privilégio. A prisão especial é um privilégio. E o que consiste a prisão especial? No recolhimento do preso, há um compartimento que esteja segregado do convívio com os demais presos, que não ostentam o título de bacharel. E veja, Cláudia, a prisão especial, é bom também frisar, que ela é uma prisão que vigora até o trânsito em julgado. Com o advento de uma condenação da qual não cabe mais recurso, os presos especiais são encaminhados a um regime de cumprimento em que não há essa diferenciação. Ou seja, só valia, no caso, ainda vale para algumas exceções, no caso de prisão temporária ou preventiva. Perfeito. Exatamente. Por que foi finalmente estabelecida essa condição de prisão especial? Para quem tinha diploma de graduação, diploma de nível superior. Qual era a justificativa à época? Cláudia, no voto do relator ministro Alexandre de Moraes, um voto primoroso, ele traz citação de Sérgio Guarque de Holanda, Raimundo Faoro. Ele introduz essa temática, esse privilégio odioso que dispunha ao bacharel, o direito de prisão especial, no contexto histórico do Brasil colonial, em que o bacharelismo, o dito bacharelismo, chamado Sérgio Guarque de Holanda, era um título concedido aos senhores de engenho que detinham privilégios e que os habilitavam a exercer funções meramente intelectuais, diversas de funções braçais. Ou seja, um critério discriminatório que entendia que o portador de diploma, ele ostentava, digamos, uma qualidade superior ao preso comum, que não detinha essa escolaridade. E o ministro Alexandre de Moraes, bem como a unanimidade dos ministros do Supremo, entenderam que essa circunstância, título superior, título de bacharel, não torna o cidadão fragilizado diante do sistema prisional. Na eventualidade de o bacharel ser encaminhado a uma prisão processual, uma prisão preventiva, por exemplo, essa situação de bacharel, ao invés de fragilizá-lo, ao invés de colocá-lo em perigo, isso constitui, digamos, algo que o distingue positivamente. Portanto, não era legítimo, não era constitucional, não era razoável a estipulação dessa discriminação. Que a discriminação, as leis em geral, elas tratam de diferenciar o tratamento jurídico concedido a pessoas que estão em condições fáticas diversas. É a sábia inteligência, que remonta já desde Aristóteles, de que os iguais devem ser tratados igualmente e aqueles que apresentam condições de vida desiguais devem ser tratados desigualmente. E o Estado deve promover um tratamento que iguale os desiguais. Então, veja, o portador do diploma título superior, ele, até essa decisão do Supremo, ele gozava desse privilégio e não havia uma circunstância que o fragilizasse diante dos presos comuns. Daí a ausência de uma fundamentação jurídica razoável, daí a inteligência do Supremo no sentido da inconstitucionalidade dessa medida. Eu estou com uma listinha aqui e se tiver algo para complementar, você me ajuda, doutor Eduardo, mas eu tenho aqui algumas, as exceções, as categorias que ainda têm acesso ao benefício da prisão especial. Ministros de Estado, senadores, deputados federais e estaduais, oficiais das Forças Armadas e Militares Estaduais, padres, pastores, rabinos e outros sacerdotes, ministros de tribunais de contas, delegados de polícia e guardas civis, magistrados, desde ministros do STF até juízes locais, pessoas que já exerceram a função de jurados, advogados que têm direito à sala do Estado maior, segundo lei de 1994, e uma coisa que me deixou curioso, doutor Eduardo, eu queria que você me esclarecesse, pessoas inscritas no livro de mérito ou na honraria criada em 1939. Esse artigo 295 do Código de Processo Penal, já, essa legislação dá até 82 anos, e à época havia essa referência aos cidadãos inscritos no livro de mérito, mas veja, o decurso do tempo... Ainda existe esse livro de mérito? Não, no decurso do tempo não houve uma atualização legislativa, sobretudo com o advento da Constituição Federal. A Constituição Federal, a nossa lei maior, por exemplo, ela não trata do dito livro de mérito do cidadão que apresenta uma qualidade superior e está inscrito. Isso é uma legislação arcaica, um dispositivo arcaico, que hoje não tem aplicação prática. Mas está aqui, né? Consta. Nas exceções, consta. É um negócio... Mas não tem aplicação prática, não tem uma legislação que discipline essa previsão. Usando o termo jurídico, então é letra morta isso aqui. Letra morta, exatamente. O que efetivamente é uma prisão especial? O que é que consiste? O que é que consiste? Então, a prisão especial, ela defere ao preso especial o direito de ser acomodado em um compartimento segregado do convívio dos demais presos que não detêm título acadêmico. Ou seja, ele ficaria com outras pessoas graduadas... Exato. Uma cela em separado. Sim. É bom frisar que, e o ministro Alexandre também deixa muito bem ressaltado, deixa muito bem vincado na decisão, que essa prisão especial não consiste no dever de o Estado construir um alojamento específico para presos especiais. Essa prisão especial, ela pode ser cumprida num estabelecimento comum, numa cela em separado dos demais presos, que não ostentam a prisão especial. O Cacá falava aí na relação das pessoas que ainda têm direito, me chamou a atenção que não são todos os políticos. Ou são vereadores, prefeitos que não têm direito? Todos os parlamentares, todos os parlamentares, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Mas ainda, Cláudia, desdobrando ainda a resposta, a prisão especial, ela abrange também o transporte em separado. O preso especial, quando recolhido, quando acomodado no presídio comum, numa sala em separado, ele, na necessidade ou na eventualidade dele ser transportado ao fórum ou à delegacia, ele deve, esse trânsito, ele deve ser também em separado dos demais presos comuns. Falando sobre a questão do princípio da isonomia, que deve, enfim, reger todo mundo, é muito discrepante a prisão especial da realidade da maioria dos presos. Porque o que a gente vê de sistema penitenciário é um monte de gente amontoada, inclusive a um rodízio, né, pra saber quem vai dormir durante tantas horas, enquanto existe esse instituto que permite ainda, para algumas categorias, a prisão especial. Isso não deixa de ser uma diferença. Perfeito, Cláudia. A, digamos, a realidade fática, a dinâmica de nossas prisões medievais, ela não acompanha realmente o espírito da lei. E o espírito da lei de execução penal, das leis que disciplinam o cumprimento da pena, o espírito é o de ressocializar o apenado. Para que ele volte à convivência e em comunidade. Mas, enfim, outro aspecto importante ressaltar quanto ao que significa a prisão especial, essa prisão, ela consiste no transporte, na acomodação em separado, mas veja, quanto às condições de cumprimento dessa prisão especial, não há diversidade. O preso comum que não detém, que não exerceu essa função que justifica a segregação em separado, ele também, segundo a lei, ele deve estar recolhido, acomodado, isso em tese, numa cela em que propicie uma condição de vida digna. Quanto à questão da... Mas, se for verificar, a realidade dos fatos é flagrantemente inconstitucional. Sem dúvida. E, inclusive, o nosso próprio Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, através do voto do ministro Marco Aurélio, declarou que o nosso Estado, o nosso sistema penitenciário, ele hoje padece de um Estado de coisas inconstitucional. O que é isso? O nosso sistema penitenciário, isso o Brasil afora. O cumprimento das penas não propicia essa ressocialização. E esse cumprimento, ele, ao invés de colaborar nesse sentido, ele, na verdade, ele representa um Estado degradante de direitos fundamentais daquele que cumpre uma pena, daquele que está submetido ao sistema prisional. E nossa legislação, ela é muito minuciosa. Ela estipula que o cumprimento da pena, já com o advento da condenação, ela deve observar alguns... Essa acomodação do preso deve observar alguns requisitos. Por exemplo, aqueles que foram condenados por crimes hediondos, eles devem ficar... O critério é o seguinte. Aquele que é condenado por um crime que não seja um crime hediondo, considerado hediondo ou assimilado, ou que não seja um crime em que haja violência ou grave ameaça à pessoa, esse condenado, ele deve ser encaminhado a uma cela em que não estejam, nesse compartimento específico, condenados por crimes hediondos, condenados por crimes em que há emprego de violência ou grave ameaça. Isso em tese. Ou seja, a nossa lei, ela estipula critérios em razão da natureza do crime, em razão do sexo, evidentemente, e em razão da idade. E esses critérios, eles são utilizados e direcionados para que o preso condenado, ele seja recolhido a um compartimento adequado à natureza da infração por ele praticada. Mas isso é em tese, hein? Na prática, infelizmente, o que vigora realmente é o predomínio do crime organizado, que se apoderou das nossas instituições carcerárias e, enfim. A gente segue aqui a nossa entrevista com o advogado criminalista Eduardo Luna sobre o fim da prisão especial para quem tem diploma de curso superior. Medida aí derrubada. Havia esse privilégio e o privilégio foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Claudio deixou uma pergunta no bloco passado. Foi sobre a condição real, objetiva, dos atuais presos que não têm direito a nenhum tipo de benefício, que estão nas celas comuns, em situação absolutamente comuns. Eu perguntei, doutor Eduardo, se alguém que se encontre nessa condição se pode acionar a justiça contra o Estado por ter ferido o seu direito de dignidade. Enfim, todas as condições adversas que enfrenta, no caso de estar em uma instituição penitenciária. Essa pretensão é legítima. A lei de execução penal, inclusive, ela defere uma atenção ao preso que se encontra numa situação de vulnerabilidade à sua integridade física e moral e defere a esse preso um pleito. E veja, o preso condenado, já condenado, ele pode, se ele entender que se encontra numa situação de vulnerabilidade extrema, em que há, sim, um risco à sua integridade física e moral, ele pode pleitear, sim, uma acomodação em separado. Mas isso é uma questão de prova, é uma questão a ser debatida durante a prática do processo penal e quanto à sua questão... Mas é uma hipótese, é uma hipótese real. É uma hipótese prevista na lei. A lei, ela disciplina genericamente a forma pela qual a pena é cumprida e ela deita a atenção ao cidadão preso que demonstra estar numa situação, digamos, de periclitância em relação à sua vida ou à sua saúde psicológica. O próprio Supremo já entendeu também que no caso em que o cumprimento da pena, ele apresente um risco à vida ou à saúde psicológica, o preso tem direito à prisão domiciliar. Mas é uma questão de prova, evidentemente, prova pericial, prova médica, que vai atestar através de um laudo que o cumprimento da pena, ela acarreta um risco à vida, isso por fatores diversos. Vamos aqui imaginar na situação em que uma dada unidade da federação não dota... Por exemplo, Roberto Jefferson, recentemente, ele teve direito à prisão domiciliar. Agora, eu fico me perguntando se, não sendo político, não sendo empresário, não sendo alguém de posses, uma pessoa comum, uma pessoa do povo que tenha uma patologia grave qualquer, tem acesso também a esse benefício? Tem acesso, pleiteando, justificando bem, demonstrando através de provas concludentes a situação de precariedade, de vulneração especial, tem direito sim à prisão domiciliar, a ser acolhida em um compartimento diverso. O problema é a questão do... Muitas vezes você tem nem informação sobre isso. Não tem a informação, exatamente. Vamos trazer a participação dos nossos ouvintes, já tem participação aqui no nosso WhatsApp 9911-9207, é o ouvinte Jorge. Fala, Jorge. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos que ouvem a Band News. Eu queria perguntar ao doutor aí o seguinte, que esse salário reclusão ainda existe, porque na minha opinião é injusto, um bandido mata um pai de família, vai para o presídio e a família dele vai receber um salário reclusão e a família do morto não recebe nada. É uma história mal contada, né, doutor Eduardo? Vamos esclarecer. Com todo respeito ao nosso ouvinte, muito mal contada. É um desdobramento de uma cultura punitivista, que muitas vezes é até fomentada pela mídia, em busca de cliques, de audiências. Aliás, não mal contada pelo ouvinte. O ouvinte ouviu e está vendendo o peixe do jeito que venderam o que ele comprou. Ele está refletindo, exatamente. Exatamente. A história que circula erroneamente é essa. Mas não é bem isso, né, doutor? Exato. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário previsto em lei e ele pressupõe um prévio adimplimento por parte do beneficiário, um trabalhador. Ou seja, só tem direito a família daquele trabalhador com carteira assinada. Que contribui. Que contribui para a presença. Se ele for preso, o que se entende é que a Previdência tem que auxiliar a família dele, que rigorosamente não tem nada a ver com o crime que ele cometeu, para que ela continue subsistindo porque contava com aquela renda antes dele ser preso. Nada mais justo. E com relação ao comentário relativo à vítima, o Código também prescreve que a vítima de um crime tem o direito à reparação material ou moral. Inclusive, o juiz, quando ele condena o acusado a uma infração, ao cumprimento de uma pena, ele já estipula de pronto, no bojo da sentença, o valor pecuniário, assim dispõe a lei, o valor pecuniário a ser pago a título de dano material ou dano moral infligido à vítima. O tema é polêmico e já deriva para outros temas polêmicos. Eu queria só acrescentar uma coisa. Se o preso não tiver carteira assinada, a família não recebe nada. Exatamente. É bom que se esclareie. É assim, porque muita gente quer dizer o seguinte, que se uma pessoa for presa, ganha um presente. Automático, não é presente. É uma compensação porque você contribuiu para o INSS. Aí o tema já deriva para outros assuntos. Você já falou de auxílio reclusão, agora tem a história da audiência de custódia. Ouvir também manda pergunta para a gente. Vamos ouvir. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, queria fazer uma pergunta aí para o doutor. Não sei se vem ao caso a minha pergunta, mas eu vou perguntar por conta de uma dúvida que eu estou muito grande. Aquele vereador lá, o presidente da Câmara lá de Cajazeiras, ele já tinha um mandato de prisão aberto há muito tempo, certo? Ele foi preso essa semana. Só que ele ainda teve que passar por uma audiência de custódia. Se ele já tinha um mandato de prisão em aberto, ele já era foragido. Por que ele ainda teve que passar por audiência de custódia se não foi transferido logo para o presídio assim que foi pego? Um obrigado e um bom dia. Ele se refere ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Cajazeiras, Marcos Barros, que foi preso essa semana. Doutor Eduardo. Simples. Semana passada. Simples. Esse instituto da audiência de custódia é uma previsão garantista. E qual é a finalidade da dita audiência de custódia? O cidadão, quando ele é preso em flagrante, ou quando ele é preso em decorrência do cumprimento de um mandato de prisão preventiva, por exemplo, ele é captado pela polícia, evidentemente, e é encaminhado ao magistrado, que não vai discutir o mérito do crime pelo qual ele está sendo processado. No ambiente da audiência de custódia, não se discute sobre eventuais testemunhas que presenciaram a ocorrência criminosa. O que se discute na audiência de custódia é a maneira pela qual ocorreu a captação em flagrante ou a maneira pela qual o mandato de prisão foi cumprido. Se houve abuso de autoridade, por exemplo? Perfeito. Se levou os safanões, os empurrões, os agredidos. Se houve tortura, se houve o submetimento do preso em flagrante a uma situação de pressão psicológica com vistas a oferecer a entrada na residência, a audiência de custódia se presta exatamente para isso. E para dar legalidade à prisão, né? Exato. Na verdade, a audiência de custódia é um ambiente em que o juiz de direito, o Ministério Público, bem como o defenso técnico, eles vão analisar a validade, ou seja, se a prisão ocorreu segundo a lei, segundo o trâmite imposto desenhado legalmente, se não, por exemplo, se o flagrante ocorreu fora das situações que ensejam a prisão em flagrante. O juiz, constatando essa situação, ele já relaxa de pronto aquela prisão processual. Então, a audiência de custódia, a finalidade específica é verificar se a prisão ocorreu de maneira legal, de maneira lista. Somente isso. Cláudia Carvalho, para finalizar. Bom, em relação a essa questão da prisão especial, não cabe mais recurso? Uma decisão transitada em julgada está extinta para todo o sempre? Sim, essa ação foi uma argüição de descumprimento, o nome é pomposo, argüição de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi apresentada, essa ação, pelo antigo procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, e ele levantou apenas a questão do bacharel, do portador de diploma de curso superior, afirmando que não havia justificativa, que não havia uma condição de fragilidade que justificasse o privilégio, e não cabe mais recurso. A agüição transitou em julgado, a norma constante do nosso Código de Processo Penal que concedia esse privilégio foi entendida como não recepcionada pela nossa Carta Maior, ou seja, uma legislação que não se acomoda ao quadro jurídico atual, ao nosso quadro jurídico constitucional. Ok, conversamos, portanto, com o advogado criminalista, o doutor Eduardo Luna. Doutor Eduardo, um abraço, bom revelo, até uma próxima oportunidade, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom revelo, Cacá, bom revelo, Cláudia, sempre às ordens. Bom revelo, Cláudia, sempre às ordens.